Do lado esquerdo você vê também esta refinaria em Mauá, aqui na Grande São Paulo. Você vê esta refinaria onde o protesto acontece mesmo com a determinação da Justiça, que se fizesse, se o protesto acontecesse, as entidades, essas entidades que promoveram esse protesto dos petroleiros aqui em São Paulo, pudessem, receberiam multas se no caso acontecesse. O que a gente vê é que o protesto está acontecendo mesmo com a determinação da Justiça, falando que não, né Mário? Exato. Essa paralisação desafia uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que havia estipulado uma multa de 500 mil reais, como você disse, Bruno, caso os sindicatos deflagrassem essa greve. A greve acontece, eles pedem a redução dos preços do gás de cozinha, dos combustíveis, pedem também a manutenção dos empregos, retomada da produção das refinarias à plena carga e também o fim das importações de derivados de petróleo, além de uma pauta política, como a demissão do presidente da Petrobras, o Pedro Parente. Essa questão é considerada abusiva pelo governo, que inclusive alega que os motivos seriam político-ideológicos, viu? Atenção, atenção, a repórter Marcela Varasquim acaba de chegar no local e vai trazer novas informações. Daqui a pouco eu vou para o interior, porque tem greve também dos petroleiros em outra refinaria. Já já, mas antes, Mauá pede prioridade e Marcela Varasquim conta. Peruca, a gente está aqui na refinaria de Capuava, que fica em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. A gente chegou aqui e viu esse cenário que eu vou mostrar para vocês. Vários trabalhadores aqui do lado de fora da refinaria, eles não estão trabalhando e não são apenas só os petroleiros que estão aqui nesse momento, mas também outras categorias que estão dando apoio a essa paralisação. Eles estão fazendo um discurso agora. E como é que está funcionando essa paralisação aqui nessa refinaria? Os funcionários que iam entrar no lugar dos outros nas trocas de turno, eles não estão entrando. E aí a empresa precisa organizar um grupo de contingência. Então há 100 funcionários que estão trabalhando, mas é a equipe mínima que está trabalhando nesse momento. A maioria dos funcionários está aqui participando dessa paralisação. Eles querem a diminuição do preço do gás de cozinha e também dos combustíveis e a saída do presidente da Petrobras, Peruca. Obrigado, Marcela Varasquim da São José dos Campos e interior de São Paulo, porque a Francine Padilha chega com informações desta greve que também acontece em São José dos Campos. Diga, Francine, bom dia. Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui em frente à Revap, à refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, onde acontece essa paralisação. Uma greve por tempo indeterminado, a greve que começou hoje nessa unidade que tem cerca de mil funcionários. O que eles pedem, como dizem que é um movimento nacional, eles pedem exatamente a mudança da política de preços da Petrobras, da política de reajuste de preços e também a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente. A gente sabe que hoje pela manhã nenhum funcionário entrou, pelo menos por essa portaria aqui, não houve entrada de funcionários, mas mesmo assim eles garantem que 30% do efetivo vai continuar trabalhando para garantir aí o funcionamento da Revap. Por enquanto, a greve não tem tempo, não tem período determinado para acabar e a gente está aqui, segue acompanhando mais essa paralisação, Bruno.